Pessoal, vamos falar sobre essa notícia que mostra uma das muitas transformações que eu acho vieram para ficar com essa pandemia. O aumento das vendas online e a diminuição de vendas físicas. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. É o que eu falei para vocês, antes da pandemia já vinha esse movimento das pessoas preferirem comprar coisas online, reservarem para compras físicas apenas uma pequena fração daquilo que se comprava. Eu até comentei para vocês em alguns vídeos que eu sempre costumava comprar eletrônicos, peça de computador, esse tipo de coisa, no Infocentro. Mas cada vez mais tem acontecido aquele fenômeno daquela peça que eu quero comprar, eu não acho lá. E, no entanto, eu acho na internet. Então, com o tempo eu parei meio de ir lá comprar as coisas, porque na internet eu sei que eu vou achar. Lá eu não sei se eu vou achar, eu perco um tempão, tem que ir até lá, coisa e tal. É verdade que se eu achar a peça lá, eu compro muito mais rápido, eu posso comprar na hora, já levar para casa na hora. Mas a verdade é que muitas vezes eu acabava indo lá, gastando um tempão, rodando as lojas todas, não achava o HD, não achava a placa de vídeo, não achava o que eu queria comprar. E aí, tinha que ir em casa e fazer a compra pela internet. Eu, ultimamente, passei a fazer só a compra pela internet mesmo, já me conformei que tem que esperar alguns dias até ter a coisa que eu comprei. Está cada vez menor o intervalo dessas compras, já tem coisa que chega no dia seguinte, muitas das coisas já chegam no dia seguinte. Já tem algumas que chegam no mesmo dia aqui no Rio de Janeiro, ainda é relativamente raro, mas já tem algumas coisas que chegam no mesmo dia que você compra aqui no Rio. Então, a tendência é essa. Isso já era uma tendência totalmente independente da pandemia, já era alguma coisa que já vinha acontecendo com muitas compras. Agora, é um fato que a pandemia fez duas coisas nisso daí. Primeiro, forçou todo mundo a fazer mais esse tipo de coisa, então as pessoas se familiarizaram com os canais. Uma coisa que eu não fazia antes da pandemia era comprar, fazer supermercado à distância. Eu gostava do supermercado ir lá para poder escolher os produtos e coisa e tal. Eu tinha esse costume de fazer compra no supermercado presencialmente. Na pandemia não teve jeito, com essa confusão toda. Ah, não, tem que usar máscara, tem que usar pano no rosto, tem que usar não sei o que lá, cadê o álcool em gel, cadê o certificado, não sei o que lá. Ah, não vou mais ao supermercado, deixa pra lá. Eu realmente ressinto ainda de não poder escolher os produtos, porque de vez em quando vem uns ovos meio feios, umas frutas meio feias, mas, cara, a verdade é que é tão mais cômodo você comprar pela internet e mandar entregar que, realmente, depois que eu descobri isso, nunca mais eu fui no supermercado comprar nada desde então. E, assim como eu, um monte de gente fez esse caminho também, começou a comprar mais coisa online, tinha uma certa resistência, todo mundo tem uma certa resistência, é um processo complicado, você tem que confiar na loja, dá problema às vezes, às vezes a coisa não chega e coisa e tal, tem um monte de poréns, mas a verdade é que a pandemia forçou todo mundo a, pelo menos, experimentar esse negócio de comprar online, e o fato é que, como isso já era uma tendência que vinha antes, não vai voltar atrás. Daqui pra frente, a tendência é cada vez mais a compra ser online. E a notícia aqui é justamente que, com a pandemia, a venda online supera a dos shopping centers. No Brasil, os shopping centers sempre foram um lugar que muita gente ia pra comprar, muitas lojas e coisa e tal, o pessoal aproveita, vai no cinema, come alguma coisa, bate perna, sempre é um lugar de lazer e de compras. E, aparentemente, com a pandemia se deu a inversão, mas é o que eu falo, isso já era um fenômeno que vinha de antes, não foi assim, uma coisa que mudou o destino, mudou o sentido da coisa, não. Já estava neste caminho pra diminuir, o que aconteceu foi que a pandemia deu aquele golpe a mais. De qualquer forma, segundo o pessoal do setor lá de shopping center, a demanda já está voltando, o quarto semestre do ano passado já foi praticamente normal, em termos de volume de gente no shopping center. O que está faltando ainda é a questão de restaurante e o motivo é lógico, a gente sabe qual que é, a questão desses prefeitos que ficam exigindo o certificado, não sei o que lá, pra você jantar. Evidentemente que as pessoas acabam não indo nos restaurantes por conta disso. Então, o que eles estão falando aqui é que, na verdade, o que eles esperam é que, a partir deste ano, você deve ter uma retomada maior de vendas nos shopping centers. E o curioso, uma coisa que ele coloca aqui, que eu acho que ele tem razão também, é que existe um movimento agora de muitas lojas online abrindo canais físicos nos shopping centers. Porque essa questão da loja física ainda é uma coisa que faz muita diferença. Muita gente gosta de ver o produto antes de comprar pela internet, coisa e tal. Então, mesmo que você não vá vender muita coisa ali, às vezes é interessante realmente pra loja ter a loja física num shopping center, num lugar conhecido, justamente pra ter essa interação do público com a coisa. Esse ainda é o grande desafio da loja online, justamente porque você, muitas vezes, não tem a noção exatamente daquilo que você está comprando, do tamanho, da qualidade. É tudo foto, não dá muito pra você ver ali. Mas numa loja física você consegue ver as coisas com mais definição, com mais certeza. Então, o que ele está falando aqui é que a coisa está voltando. E uma coisa que ele colocou aqui que eu achei muito interessante também, que os shoppings que estão com mais problemas são aqueles que têm uma grande dependência de escritórios. Acontece isso aqui no Rio também, tem vários shopping centers que têm torres de escritórios associadas. E isso é uma coisa que eu estou vendo, que é uma coisa que tem chamado muito a atenção pra mim no centro do Rio de Janeiro, de forma geral. E eu imagino que nos escritórios de coisa, muita empresa abandonou o escritório, diminuiu de tamanho, fez um downgrade. Eu acho que isso é uma característica, é outra característica que vai fazer muita diferença em termos de setor imobiliário. Escritório realmente deixou de ser uma coisa com tanta demanda quanto havia antes. Muita gente tem feito trabalho em casa, o home office, e as empresas descobriram isso, as pessoas descobriram que podem fazer isso. Isso é uma coisa que faz muito sentido no final das contas. É bom pra todo mundo no final das contas, só não é bom pra quem vive de vender escritório em centro da cidade. Eu acho que esse mercado pode ter um problema mais sério nos próximos anos aí, em virtude de realmente da diminuição da procura por escritórios no centro. Então isso daí, estamos voltando à normalidade, mas é lógico, a normalidade vai evoluindo com o tempo. Cada vez mais a gente vai fazer compras online. E o grande segredo é, cada vez mais vai valer a pena comprar online até pra você fugir do governo. Sim, eu sei que compras online tem um problema sério, que é o momento do pagamento. Quando você compra alguma coisa fisicamente, você pode pagar com dinheiro, e isso ajuda a outra parte. Se ela quiser sonegar, se ela quiser reter a parte da máfia, ela consegue reter isso sem pagar. Pela online você não tem muito como fazer isso, porque você vai ter que pagar com cartão de crédito, vai ter que pagar com PIX, com alguma coisa. Então no final das contas, a loja fica sem ter meios de sonegar aquele valor. Mas aguardem, as criptomoedas estão chegando pra resolver exatamente este problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Obrigado.